Música 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 é o objetivo para dizer que não é a participação, não é o poder. Deuxièmement, se que o primeiro ministro fez socia, a saber que o contrato é o que está no lado, é o que está no lado. Deuxièmement, em relação a o veladinho, para dizer que o problema é o problema social. Hoje nós estamos, nós mesmos com um militação política, com as organizações populárias que possam o poder. Nós estamos, nós dizemos que, nós decidimos que o problema é o problema, que nós moramos, nós dizemos que, se que o chão criminel, que é o que está no momento, não negociar com os que os que estão no poder, nós estamos, nós estamos, nós estamos mobilizados como militação política, para nos avançar, para nos dizer, primeiro, nós temos a responsabilidade política para nós, nós temos a responsabilidade para nós, e, de novo, e, deuxièmement, para nos dizer, feita neia, abastecimento social, acalizamento, é necessário, nós temos a responsabilidade. E, de novo, e, de novo, não negociar com o ministro, não negociar com o contrato. E, de novo, não negociar com o contrato, não negociar com o contrato. Eu digo a nós, porque nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Nós temos três mafias que estão tentando acrasar o movimento. Não há 3 anos de trabalho, não há 3 anos de trabalho. E 3 anos de trabalho, não há 3 anos de trabalho. Mas em seu país, você aplica a todos os salários. Mas a 3 anos de segurança, não há 2 anos de segurança. Então, isso é uma causa que a situação está mais caótica. Porque eles estão um problema de segurança. Não há 2 anos de segurança, não há 3 anos de segurança. E a partir de lá, você pode ter trabalho com o salário para fazer um bom trabalho para fazer um salário. E todo mundo conhece que o trabalho para fazer um salário de 200. Para fazer responsabilidade familiar, para fazer a resposta com o primeiro. Isso é o trabalho. Então, como você pode imaginar que para vir a nós, que o Estado de fazer um salário, que você pode chegar a 10 vezes mais lei irá para em casa. É assim que se fazer um salário para trabalhar com isso. Assim que não bora o salário de gente ou alimento. Mas isso é todo mundo capaz de ter um salário de trabalho para trabalhar com todo mundo. E que nós nunca vamos fazer um salário. Se nosso salário, se precisar também fazer um bom trabalho para fazer um salário de segurança. Então, nós vamos fazer um bom trabalho para fazer um bom trabalho. Bom trabalho para todos nós. de qualquer um paquete de bagalho que pode ser feito sempre como estratégia. O NAC e o Bavle P.A. Patrôs, o Bavle P.A., o Bavle P.A., o Bavle P.A., o Bavle P.A., o Bavle P.A. com um paquete de outras assistências sociais que nós temos que nos benefícios, que nós não nos jovens. Então, isso é isso que nos poussou hoje a bolar e prevo que nós fazemos outras bagalhas que nós fazemos como ação, para que nós respondemos e compreendemos as principais revendications. Nós queremos que nós se tornamos, que nós fazemos um cabo de nós, que nós falamos de ajustamentos de salário, nós temos que todos nós, que nós vamos, que nós precisamos, que nós precisamos, que nós temos que fazer o Bavle P.A. para todos os personelos administrativos, J.A. ou T.A. a partir de 1º de outubro, que nós vamos, que nós vamos, a todos os tipos de ajustamentos de salário, que nós vamos, a ajustamentos de salário, que nós vamos, a 14 dezembro, isso pode ser feito. Nós mesmo nós vamos, a regalar o salário para o ministro. Nós disse ministro, nós já baldei até o 29 de setembro, a partir de Janvier 2018, nós fizemos a corrigir a ele, nós mesmo a féderação passamos a ação. Nós já fizemos a funcionar, não existe a funcionar, mas não existe a funcionar, não existe a funcionar, não existe a funcionar, não existe a funcionar a 100%. Sa que eu não vou dizer que o hospital não é 100%. Lê o ala, se eu vou fazer um consultório em hospital general, eu vou fazer examen, eu vou fazer examen, não vou fazer examen em hospital. Porque tem que terá uma maneira para fazer o hospital. Tem que terá material, mas se você pode ter achado. Não tem que terá a gente para ter achado. É só que terá personal, tem que terá possibilidade, tem que terá moyens. É só que terá examen de routine, teremos sel, hemogram, gizemi. Temos que terá examen de routine. Isso significa que o hospital não é 20-50%, mas a maioria não é para fazer. Eu disse que o Estado pode beneficiar para o pessoal. Nós temos que 26 anos desde o trabalho, o Estado decidiu fazer o ala, 100 anos. Nós temos que terá a gente para fazer o pessoal. Não é para que a gente faça o pessoal. Não é para que a gente faça o ala, não é para que a gente faça o ala. Essa pessoa não é para que a gente faça o ala, não é para que porque a gente faça o ala. Nós temos que terá localidade, nós temos que terá Hemeringa, a minha política, nós temos que terá respeita e respected. O que isso é? A nome, nós temos que excavate o ala. Carta-feira diz. E aí, acu permettre de samba na passe, pa gen en kfete. Não ba kado de wale. Não ba le 29 pou le sezi. Mou gen 2 mois, depi nou te ecri lom let, pou un chita avec li vesi, nou kareu non solución a ramiable. Dipo, se lice, se mi ni son superstar. O mini son a violi, mou se pis, yate y sou de nou la vole, le brale kanmem. Fok, li fe barrio bien. E pa kagen la por de fos. Depi ge la por de fos, ge violacion de doa. Nou di, li le, li tan. Fiancente, fon akouche, s'il va akouche. Se vi sou inapropria para fazer o César, porque o pacal é o mal da face. A bom entender, tal. Se vi sou inapropria para fazer o César,